Olá pessoal, essa música é muito bacana também, tá? Escrevam uma carta Essa música é do Roberto Carlos O vídeo dela é aqui Desce, sobe, sobe Desce, desce, sobe, sobe Primeiro Desce, sobe, sobe Desce, desce, sobe, sobe Dó maior, mi maior Lá menor, sol maior Então quando vocês for fazer Fá, quem não quiser, sobe Faz esse Fá aqui O amor está tão longe de mim E maior E bem, não seja tão ruim Escreva uma carta, meu amor E mais um beijo, por favor Diga que você não me esqueceu E seu coração ainda é meu Escreva uma carta, meu amor E mais um beijo, por favor Aquele beijo que eu te dou Guardo até hoje no calor Escreva uma carta, meu amor E mais um beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mais um beijo, por favor Aí vem o saco Dó maior Mi menor Mi maior Lá menor Mi maior Lá menor A virada Sol Dó Aí quando tiver a virada de Dó Para Fá Que é esse mesmo Fá Gente Muita atenção Aquele beijo que eu te dei Guardo até hoje no calor Escreva uma carta, meu amor E mais um beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor Escreva uma carta, meu amor Escreva uma carta, meu amor E mais um beijo, por favor Mi maior Lá menor Só o maior Só o mais É a mesma É a mesma Aquele beijo que eu te dei Guardo até hoje no calor Escreva uma carta, meu amor Pode ser E mais um beijo E mais um beijo Escreva uma carta, meu amor E mais um beijo, por favor Usar uma carta Mi maior Lá menor Sol maior Toma Então gente, eu já falei que esse Fá Esse Fá Substitui esse Fá Muita atenção no final desse vídeo Porque esse Fá Vamos supor que eu estou fazendo um Dó maior O Dó No primeiro traste Eu pulo uma corda Fica a segunda No terceiro traste Eu já pulei três cordas Uma, duas, três, quatro cordas Quer dizer No segundo traste No terceiro traste Eu já pulei Uma, duas, três, quatro, cinco Na quinta No quinto Na quinta corda em cima Que é o baixo do Dó, né Vamos supor que você vai fazer o Fá Você vai ficar aqui Aí você vai fazer o Fá Você vai descer Essa corda você vai descer pra cá Essa você vai descer pra cá Entendeu? Olha, o Dó tá aqui Então você vai continuar Aliás, nessa corda do Dó Aí você vai fazer o Fá Você só vai Em vez de você vir Em vez de você fazer um Dó Você vai vir pra cá Olha Vai pular essa corda Vai colocar o dedo aqui Vai pular essa corda Vai colocar o dedo aqui Então é esse mesmo Fá aqui Você tá fazendo o Dó Preste bastante atenção Você não vai mexer com esse dedo O dedo vai ficar aqui Vai ser tão fácil, gente Então aqui tá o Dó maior Você pulou Vem pra cá Entendeu? Dessa corda aqui Você pulou pra corda Lá, né Que é a terceira Da corda Lá Você pula pra corda Fá Que é o baixo de Fá Entendeu? Aqui, ó Aqui, ó E o acorde de Dó Tá aqui, ó Dó Tá na corda Lá Baixo de Fá Que seria O mesmo baixo de Fá Não tem segredo, iniciante Valeu? Então Escreva 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 uma carta Meu amor E mande outro beijo Por favor Escreva uma carta Meu amor E mande outro beijo Por favor Última virada Dó maior E Mi maior Lá menor Sol maior Dó maior Daqui, ó Então Só vai Ó O dedo de Lá não vai mexer Vai mexer com dois dedos Botar no baixo de Fá No baixo de Lá Esse dedo não vai mexer Vai usar o baixo de Lá E o baixo de Fá Valeu, galera Bem explicado Manda o like de vocês Se inscreve no canal Comenta Por favor Ajude A galera que está dando apoio Vocês também podem ajudar Não vamos ficar calados Não vamos ver Alguma pessoa falando Olha Vamos comentar esse canal E vamos dar uma religião sem braço Não Olha Todos nós aqui precisamos de ajuda Eu, você, todos Então vamos comentar Quanto mais gente comentar Gente, vamos comentar esse canal Vamos espalhar Quanto mais pessoas comentar Melhor Muito melhor Então por isso eu peço a vocês Encarecidamente Não, como vocês Algumas pessoas Que eu sei que não tantas pessoas Mas tem pessoas Muito poucas Eu sei que tem muita gente legal Eu agradeço muito a vocês Mas tem algumas pessoas no meu canal Que não tem consciência Isso é horrível Não quero dizer todos Algumas Então Acho que não vale nada Eu fazer isso Então como não custa nada Eu fazer isso Também não custa nada Não vou dizer que vocês comentarem o meu canal Me desculpe Eu sou sincero Sei que vocês são muito legais Muito obrigado Meu pessoal Muito obrigado Galera Aquelas pessoas que curtem o meu canal Aquelas pessoas que somente curtem o meu vídeo Aquelas pessoas que são inscritos Pessoas que deixam o like Pessoas que são inscritos Uma vez ou outra Vem no meu canal Pessoas que são inscritos E quase nem vêm no meu canal Pessoas que são inscritos no meu canal E nunca nem vêm no meu canal Pessoas que foram inscritas Saiu do meu canal Alguns se inscreveu de novo Outros saíram Gente, vamos a chegar Fique à vontade Aqui É simplicidade pessoal Aqui é sinceridade Só isso que eu queria passar para vocês E tenha fé em Deus Que vocês vão aprender Não se desesperem O violão é com calma Vamos dar tempo ao tempo Vamos dar tempo ao tempo Salve, salve galera E tamo junto Conjuntivite Valeu galera Obrigado